O filho da Cleusa morreu em um acidente de trânsito em 2005. No mesmo dia do velório, a Juliana apareceu dizendo que estava grávida do Djalma. Agora, a dona Cleusa quer saber se tem mesmo um neto. O Djalma nunca tinha comentado com a senhora sobre a Juliana, sobre a possibilidade dela estar esperando um filho dele? Não, não. Nunca tinha comentado nada. Fiquei sabendo depois do falecimento dele. Como o suposto pai é falecido, o exame vai ser feito com o irmão do Djalma. O Aleisson, que diz sentir que o Arthur é mesmo sobrinho dele. Vejo essa semelhança e também pela mãe dele não ter negado em nenhum momento de fazer o exame. Ela tem certeza que é filho do meu irmão. Eu acredito que ele seja. Quando você viu o Arthur pela primeira vez, ele tinha quantos anos? Qual foi a sua sensação? Assim, nós teve um momento ali, pouco tempo, né? De convivência ali, que eu fui lá na casa dele, a avó dele estava, a mãe também estava. E ele parece, assim, olhando assim daqui pra cima, ele parece muito com o meu irmão. O Arthur, hoje com 16 anos, acredita na mãe. Ele tem certeza que é filho do Djalma e quer muito a Cleusa como avó. Na hora que eu vi ela, não sei nem o que eu senti. Eu acho que sou assim, filho dele. E você acha que você parece com seu pai? Pela foto que eu vi, que eu tenho dele, sim. É? É, parece.